Olá, Semana no Campo está começando. Veja o destaque do programa de hoje. Vamos conhecer a Fazenda Rio Preto, que é a referência na produção do café e leite da nossa região. E vamos ver também o processo de produção de cacho de madeira em Piedade de Caratinga. A receita de hoje é muito apreciada, principalmente em festas de aniversário. É o cajuzinho. A Fazenda Rio Preto é a referência na produção de café e bebida e de gado leiteiro. E a nossa equipe foi até Piedade de Caratinga para conhecer um pouco da sua história. O objetivo que nós compramos, que é a propriedade, em 1977, foi exclusivamente para plantação de café e gado, né? Porque o Zé Ronaldo já estava no comércio de gado. Então, nós compramos a propriedade e ele continuou comprando e vendendo gado, né? E hoje nós temos uma propriedade que produz café e também leite, né? É a finalidade que nós compramos aquilo. E Deus deu a oportunidade de nós concluirmos aquilo que nós estávamos almejando, né? E hoje está muito bem, graças a Deus. O Ronaldo é um administrador muito bom. Ele está administrando a propriedade e está se adaptando muito bem. E eu dou, graças a Deus, por isso. E pretendo continuar na mesma função. Quer dizer, café e leite. Quer dizer, café e gado, né? Graças a Deus está muito bom. Pode falar, né? Só que ele perguntou o que tinha lá na fazenda. Então, eu falei que no que nós fizemos já tinha a casa de morada, o curral que não é aquele, era um outro mais simples, e a casinha do lado de frente da fazenda. Que lembra que a casa era centenária, que a casa é uma casa mais centenária, né? É, a casa é centenária. O café de hoje é café bebida, né? Isso, café bebida. E o gado hoje é a questão do gado deiteiro, né? Isso, gado deiteiro. Nós estamos querendo fazer o seguinte, nós estamos querendo trabalhar só com gado de primeira linha, quer dizer, de 30 litros acima. Nós estamos até querendo o gado mais inferior, de 20 litros, 25 litros abaixo, ou de 20 litros abaixo, vender e só comprar gado de primeira linha, de 30 litros acima. Só ficar. É igual o café também, né? Não, o café. Nessa quantidade de café, isso. E hoje, o que tem lá, vocês vão aplicar nele, vai ser um café ainda melhor. Um café especial, o melhor possível. Nós estamos procurando sempre melhor. Fazer o de melhor para melhorar a propriedade, né? E o Zé Ronaldo é muito caprichoso, né? Ele é um cara que gosta. Ele gosta daquilo que faz. É igual eu. Eu estou no ramo de farmácia há 80 anos, né? Eu gosto do ramo. Então, ele gosta da propriedade. E ele está se adaptando muito bem, e lá vai crescendo a propriedade. Através dele, a propriedade está crescendo. Agora, por exemplo, nós estamos plantando lá. Infelizmente, o tempo não está ajudando, mas nós já estamos plantando cana, não é bem? E estamos plantando milho. Para o gado. Porque nós estamos querendo um milho, 150 vacas no curral. Então, nós temos que ter muita cana, muito milho. Entendeu? É o que nós estamos fazendo atualmente. Fazendo, é... plantando. Esperando até que Nosso Senhor Jesus Cristo nos mande a chuva. Entendeu? Porque já está plantado. Agora é só a chuva para o crescimento da plantação. Lembrando também, não é só, você tem toda a infraestrutura lá, a questão da carreira de arpanho e do café, né? Isso, isso. A questão do maquinário, né? É, maquinário temos tudo. Temos... Máquina de café, secador de café, nós temos tudo, né? Terreno de café, temos tudo. Lavador. Lavador de café, temos tudo preparado. A parte do ventre tem também o resfriador. Tudo, o resfriador, a ordenha. Temos o tanque, né? O tanque de reserva, o leite, né? Temos tudo organizado. E estamos querendo melhorar mais. Então, através do Zé Ronaldo, se Deus quiser, nós vamos melhorar. Há 95 anos, a família de agricultores Dórias Militão chegava em Apim, em um carro de boi. Hoje é um desatrativo do Museu Rural, que funciona na propriedade dos Dórias. O local é o ponto de cedo de visitas escolares e mostra a história de agricultora familiar em Minas Gerais. Uma casa antiga, uma história de agricultores familiares, uma família e uma boa ideia. Foi assim que nasceu o Museu Rural Mamédio Francisco Militão, no Vale do Rio Doce. Um projeto da agricultora familiar Maria das Dores Belgo Militão, que faz questão de preservar suas origens. O Museu da Agricultura Familiar fica localizado no município de Inhapim. A proprietária mantém todas as características do local desde que foi fundado há 95 anos, quando seu avô chegou com toda a família transportada nessa carroça de boi. Do município de Rio Pomba, na zona da mata, até aqui foram 10 dias de viagem. Na verdade, essa ideia é antiga, muito antiga. Mas só que vários fatores impediram a gente de estar realizando esse sonho, e o principal foi o financeiro. E assim, sempre a gente tem outras prioridades, filhos, estudos, então a gente vai deixando os sonhos. Mas aí, desde 2007, que a gente já recebe escolas aqui para visitação. Mas não era uma coisa estruturada igual a gente tem hoje. Então, com essa estrutura bem montada, hoje bem preparada, nós começamos, na verdade, o ano passado. Cada visita, durante esses anos, foram se vindo de visitas piloto, para a gente ir tirando o que não podia, ir acertando as arestas. E eu acredito que hoje a gente já funciona com razoável segurança e com razoável qualidade também de recebimento. As visitas ao museu são agendadas para grupos a partir de 50 pessoas. As opções são o dia todo, ou no turno da manhã, ou à tarde. E a escola municipal Tia Ione escolheu o período da manhã. Chegaram bem cedo, pouco depois do nascer do sol, para aproveitar cada detalhe da visita guiada. No primeiro passo do roteiro, a diretora conta a história da chegada de seus avós no município, destacando a importância da origem das famílias que vieram da zona da Mata Mineira e fundaram as cidades da região, sobrevivendo da agricultura familiar, preservando o meio ambiente. No segundo passo do roteiro, os visitantes conhecem a fossa séptica com o tratamento para resíduos, pois é preciso preservar as águas que correm em abundância no Córrego do Alegre. E na terceira etapa do roteiro, os visitantes conhecem as peças antigas usadas na agricultura familiar no início do século XX. Hoje em dia, 80% da população brasileira vive nas cidades, né? Então a gente quer preservar e quer mostrar o que a agricultura familiar tem. É ela que sustenta o Brasil e ela é muito pouco conhecida, né? Então as crianças vêm aqui, eles amam, e a gente fica muito feliz, porque a esperança da gente são eles. Então eles vindo, conhecendo, gostando. Então quem sabe eles vão fazer um curso técnico em agrícola, né? E vão vir para a roça produzir. Quem sabe eles vão comprar um site e vão colocar as coisas que eles viram aqui. Porque eu acredito que eles fazem essa visita e alguma coisa fica no coração deles. Então a nossa esperança é essa. E o motivo, né? De fazer esse museu é isso. É divulgar, é não deixar apagado, é não deixar acabar, porque hoje em dia onde você vê um carro de boi, onde você vê um burro de guia, arriado, né? São muito poucas coisas. Um engenho funcionando, um monjolo, um moinho d'água, são coisas que praticamente estão ficando só na memória dos mais velhos. Então a gente precisa de registrar isso para as crianças e quem sabe voltar a funcionar essas coisas. O monjolo era a tecnologia de ponta dos agricultores. Só assim conseguiam manter o processamento de arroz, café, farinha de milho. Pelo menos até o início do século XX, época em que as mini-usinas geravam energia nas fazendas. Aliás, essa que manteve a energia da fazenda Liberdade até o final do século XX. Qual que é a importância para vocês, né, professores, de viver essa experiência com seus alunos? Olha, em primeiro lugar, porque a gente trabalha a sustentabilidade. Então aqui eles estão vendo de uma forma muito concreta a questão da sustentabilidade. Trabalhamos também o projeto de meio rural e vida urbana, né, onde os meninos podem, somente através dos livros, verificarem isso. E aqui eles estão vendo na realidade, né, vendo concreto, como era e como é a vida rural. E trabalhamos também, assim, fazendo associação no projeto do Brasil Colônia, porque aqui tem muita coisa que nos remete a esse histórico, né, a questão das ferramentas, dos engenhos, dos carros de boi, das carroças. Então, assim, para nós é muito enriquecedor poder mostrar para eles isso, assim, vivendo mesmo essa experiência. E seguindo o nosso roteiro, as crianças conhecem o açougue onde os pais de Dores Militão vendiam a produção de carne. O local foi transformado em venda, onde os visitantes podem levar lembrancinhas, doces e brinquedos do tempo dos vovôs. Muito legal, por causa que tem crianças que nem tem um brinquedo, que ele pode, tipo assim, ele tem brinquedos novos, mas ele pode conhecer os velhos. A vendinha é decorada com objetos antigos, louças, balanças, máquinas de costuras, moedas e notas antigas. Tudo muito interessante. O museu resgata a cultura local da região de Inhatem, né, ele mostra todos os atrativos que tem na vida rural dos agricultores. Porque o produtor hoje ele ganhou espaço nos diversos programas que tem, né, o programa da Merenda Escolar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. Então o produtor está, a agricultura familiar está ganhando o mercado. E o museu rural resgata isso também, né, mostra o trabalho do agricultor dentro do mercado institucional. E por falar em mercado institucional, o Museu da Agricultura Familiar movimenta uma cadeia produtiva. A Fazenda Liberdade Sozinha produz alimentos para subsistência, entre eles o milho e o feijão. Só tem um funcionário. De resto, tudo que funciona aqui é movimentado pelos membros da Associação Comunitária da Comunidade de Córrego do Alegre. Eles produzem cachaça, rapadorinha, doces e quitandas. E por falar nestas guloseimas, vamos dar sequência ao nosso roteiro. Um piquenique na fazenda aos modos dos tempos antigos. As quitandas, doces e sucos foram produzidos pela Associação Comunitária. Esse museu tem sido muito importante porque a Dores, né, que é agricultura familiar também, ela retrata a vivência rural da agricultura familiar. E muitas pessoas, crianças principalmente, não têm essa vivência rural. Muitas escolas, né, têm trazido os alunos para cá para poder conhecer. E é importante que a criança veja, esse mês a gente vê que tem crianças na zona urbana que acham que o leite dá encaixinha, né. E ver esse processo todo é muito bacana, né, para a criança ter esse conhecimento. Seguindo a nossa visita guiada, chegamos à hora do lazer. Hora de andar de burro, de charrete, de cavalo, e lembram do carro de boi que mostramos no início dessa reportagem? Os visitantes fazem fila para passear no modelo similar. O que eu achei mais interessante é o carro de boi. Atistado pela curiosidade, o grupo quer saber como foi a sensação da família que viajou em cima de um carro de boi por dez dias. Ah, eu achei muito legal, mas no mesmo tempo muito assustador, porque a gente ficava balançando para lá e para cá. Uma hora que a gente estava chegando, o boi quase caiu, porque a terra foi descendo e o pé dele foi afundando. Todo mundo começou a gritar, foi muito atorante. Então eu imagino como eles ficaram dez dias andando até chegar aqui. E não são só as crianças que querem viver essa aventura, não. Os adultos também estão curiosos. e o melhor a fazer é subir no carro de boi e não perder esta viagem. Vamos? E no próximo bloco, vamos continuar a nossa visita à Fazenda Rio Preto. Não saia daí, eu volto já. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto